Olá, como vai? Namastê, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, nas companhias excelsas de grandes mestres, grandes pensadores, de Mahadeva, de Paramahansi Yoganandadi e de todos esses grandes seres, vamos responder a uma pergunta que todo mundo me faz vira e mexe. Guilherme, por que a Índia? As pessoas costumam me perguntar por que eu gosto de ir pra lá todo ano, por que eu levo grupos pra lá todo ano. Porque a Índia é uma terra de contrastes, porque a Índia é uma terra de muita pobreza, porque a Índia tem muitos problemas sociais, a Índia tem problemas estruturais quanto a saneamento básico, etc, etc, etc. A televisão adora sensacionalizar a sujeira de alguns lugares, a poluição em alguns trechos do Rio Ganges, como se a gente não tivesse o nosso Rio Tietê aqui do lado, né? Hum, a diferença é que lá eles entram nessa água, mas tudo bem. Porque a Índia é a terra que nos mostra o mundo como ele é. Nos mostra belezas incansáveis aos olhos, são belezas que nos enchem a alma. Eu lembro sempre que quando nós visualizamos os Himalaias lá em Kundiapuri, um lugar onde tem um templo lá no alto das montanhas, que a gente leva os nossos alunos lá, Fabi, que é uma das professoras que vai conosco, ela ficou tão extasiada que começou a chorar, assim. E foi muito especial. Nossa, mas belezas naturais você encontra no Brasil, de fato. Ou em outros lugares mais agradáveis, picos nevados, por exemplo, a gente encontra na Suécia e tal. Mas por que eu vou pra Índia? Porque lá é o último dos grandes pináculos de uma cultura ultra-antiga. É a última das grandes quatro civilizações antiquíssimas que nós temos. Nós tínhamos Egito, Mesopotâmia, China e Índia. E essas últimas três, a China sendo por último varrida pela Revolução Cultural, deixaram de ter aquela sua expressão da antiguidade. A Índia, talvez, porque uma das marcas que mais me interessa pra ela continua em vigor, se mantém até hoje. Essa marca é a capacidade de adaptação. Eles mantêm a sua identidade, eles mantêm sua dignidade, seus valores, seus entendimentos, seus ensinamentos, sua cultura, mas eles se adaptam ao que chega. Eles se adaptam aos conhecimentos que vêm. Por que a Índia? Porque lá é palco das grandes religiões que pensam a saída para o sofrimento. Lá nasceu Shri Shakyamuni Buda, onde nós visitamos Bodh Gaya pra ver onde é que ele se iluminou e como é que aconteceu isso. Lá, Shankaracharya pensou uma forma de entender todo o universo como uma pulsação vibrante do sagrado e que somente a nossa ignorância, a nossa nesciência, a nossa incapacidade de ver a realidade como ela é, nos separa desse sagrado. Lá nasceu Lahiri Mahachaya e toda a linhagem de grandes mestres de Paramahansa Yogananda, Shriukiteshwadi, que trouxeram um novo frescor, um novo alento através de um método pro mundo. Lá é a terra de Shirirama Krishna, o grande louco de Deus que nos ensinou que chegar a uma realização espiritual não é uma questão de credo, de crença, de raça, de tempo, de época. É uma questão de vontade, de empenho, de entrega. Por que a Índia? Porque lá, com todas as suas cores e sabores, nós vemos um mundo dentro do nosso mundo que é ao mesmo tempo o outro mundo. E a partir deste outro mundo, eu descubro em mim mesmo o meu mundo. Eu preciso ir pro outro lado do mundo pra encontrar a mim mesmo. Eu preciso ver o outro pra descobrir nesse outro nenhum outro senão meu eu real. E é por isso que eu vou pra Índia e é por isso que nós montamos esse roteiro que a gente gosta tanto de falar que não tem ninguém que faça igual no Brasil. Porque nós percorremos histórica e geograficamente os lugares de fundação dessas grandes escolas. O grande pináculo da não-violência, que é o jainismo. O grande pináculo da sabedoria e da compaixão, que é o budismo. O grande pináculo da suprema liberação e do entendimento sobre a consciência, que é o sanatana dharma, com suas várias manifestações no hinduísmo. O sikismo, que é o caminho do heroísmo, da conciliação, da paz, da dignidade. Por isso que a gente vai pra Índia. Também a gente gosta de ver Taj Mahal e o Templo Dourado e gostamos de ver monumentos gigantes que somam em anos de existência mais do que o nosso país tem. Mas não é só por isso que a gente vai pra lá. A gente vai pra lá porque ao estudar, investigar e observar as histórias, as produções e os ensinamentos desses grandes mestres, pequenas modificações vão se gotejando em nosso coração até que elas fertilizem um oceano de mudança, um jardim de abundância em valores novos, em consciência nova. A gente faz uma viagem que nos transforma a cada vez que vamos. E com muita alegria a gente oferta isso pra quem gosta de ir conosco. Então, ao fim desse vídeo, fica aqui o nosso convite. Porque a Índia, porque é o lugar em que eu me redescobri, que as pessoas, os nossos alunos que vão conosco, redescobrem a si mesmos a partir de si mesmos. E vêm no mundo com um olhar mais abrangente. Nós vemos sorrisos, rostos, nós vemos paisagens, nós vemos pessoas, nós vemos circunstâncias que nos modificam e nos despertam. Então lá, além de todas as aulas de história, história, de sociedade, de cultura, de filosofia, de prática meditativa e de prática de yoga, em todos esses lugares, o que a gente traz conosco, além dos suvenires, das lembrancinhas que todo mundo gosta de comprar, é essa experiência de vida, de transformação e de despertar. Que tem tudo a ver com a revolução de si, que tem tudo a ver com o meu ideal de vida e que tem tudo a ver com o que eu oferto pra você. Então se quer entrar nessa jornada, venha conosco agora pra Índia em 2018. Namastê! E aí Obrigado.